A Bíblia diz que Deus quando foi destruir Sodoma e Gomorra, Abraão orou, Senhor, se tiver cinquenta justo lá, o Senhor destrói. E Deus disse, se tiver cinquenta, eu não destruo. Aí Abraão disse, olha, eu sei que eu sou impertinente, mas se tiver quarenta e cinco. E Deus disse, se tiver quarenta e cinco, eu não destruo. E Abraão disse, mas se tiver quarenta, eu também não destruo. E trinta e cinco, também não. Aí Abraão disse, perdoa, Senhor, que eu estou insistindo. Mas se tiver vinte e cinco, também não destruo. Vinte, também não. Quinze, também não. Dez, se tiver dez justo lá, eu não destruo. E Abraão parou de orar porque só tinha cinco. Lá só tinha cinco. E às vezes a gente olha para esse mundão de tanto pecado, de tanta coisa ruim, de tanta morte. Olha lá em Brasília. O camarada matou dez pessoas da mesma família, para não ter herdeiro, esquartejou, botou fogo. Por que que Deus não manda fogo do céu e mata uma pessoa dessa? Por causa de nós. Por que que Deus não destruiu o mundo ainda? Por causa de nós. Por que que Deus não fica? Por causa de nós que estamos orando por esse mundo. Porque se não fosse a igreja nesse mundo, esse mundo já tinha ido para o brejo há muito tempo. Nós estamos segurando este mundo, até que Jesus venha. Fala para o seu vizinho, você está fazendo a diferença? Você pensa que não, mas está. Tem alguém aqui hoje, que está aqui pela primeira vez? Tem alguém? Faça um sinal para mim. Se tem. Olha lá, tem uma senhora lá, outra lá, outro lá atrás. Olha ali também. São teus parentes aí? Teu papai? Olha, que coisa boa. Ali também tem um amigão ali. Vamos cumprimentar esse pessoal. Levanta a mão para alguém ver você aí, para te dar um abraço aí. Levanta a mão de novo aí. Olha aí, vai lá. Vamos. Ali também, é. Vamos dar uma salva de palmas para esse pessoal. Vem bonita. Aí. Glória a Deus. Queridos, quando chega o princípio do ano, ou o fim do ano, começa um monte de previsão. Tem uns profetas aí, de agor, é macumbeiro, é espírita, é cartomante, começa a dizer o que vai acontecer. Não é? Aí as pessoas ficam supersticiosas. Não é? Um vai andar de amarelo, porque atrai dinheiro. Outro vai comer lentilha, porque vai dar prosperidade. Outro vai andar de branco, que é para vir paz. E aí, ficam inventando um monte de coisa, para que a vida dê certo. Você sabia que a Bíblia também tem predições sobre você? Você sabia disso? Olha o que a Bíblia diz em Jó 42, versículo 2. Jó 42, versículo 2. É Deus que está falando, ó. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó está falando a respeito de Deus. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Querido, esse ano, o Deus que tudo pode, não vai deixar nenhum plano que Ele tem por você cair por terra. Deus vai conduzir a tua vida esse ano, e Deus vai te abençoar. Eu disse hoje, aqui de manhã, que o Deus do milagre vai fazer milagre na sua vida, nesse ano. Você crê nisso? Deus vai fazer milagre. Olha Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quem sabe você está fazendo um monte de plano para esse ano, mas a resposta a ver... Certa? Ela vem do Senhor. Por isso, coloca a tua vida na mão de Deus. Busca a Deus. Esse ano, resolva buscar a Deus, mais do que você buscou. Tem gente que vem de manhã, não vem à noite. Se vem à noite, não vem de manhã. Se vem na terça, não vem na quinta. Se vem na quinta, não vem na terça. Meu irmão, se você quer ser abençoado, você tem que vir o máximo que você puder. Você vai ficar... Olha, às vezes, eu posso até não vir. Pastor Márcio, várias vezes ele fala para mim. Pastor, não vem na terça, não. O senhor está muito cansado. Fica em casa. Descansa. Eu vou vir com os pastores. Eu cuido do cu de terça. Aí eu penso, eu vou ficar fazendo em casa. O quê? Olhando para a cara da Janice, o tempo todo. Assistindo televisão. Eu não. Eu vou para a casa de Deus. Porque um dia, no teu altar, vale mais que mil, em outro lugar. Um dia. Um dia, no teu altar, vale mais que mil, em outro lugar. Uma coisa, eu peço ao Senhor, que eu possa morar, sempre em teu lar. Pois um dia, no teu altar, vale mais que mil, em outro lugar. Um dia. Aqui, irmão, é melhor que mil, em qualquer outro lugar. Eu tirei férias agora. Foi bom. Eu fui lá na Disney. Andei em shopping para todo lado. Shopping, shopping, shopping. E pagava conta, 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 conta. Conta e pagava. As minhas netas acordavam de manhã e falavam, Vovô, estou com fome. Na hora, 11 horas, vovô, estou com fome. Andando na Disney, vovô, estou com fome. De noite, vovô, estou com fome. Falei, meu Deus do céu. Parece, a minha mãe dizia, é melhor sustentar burra pandeló, Do que esses meninos que tanto comem, meu Pai do céu. Não é? Mas, meu irmão, o melhor é estar aqui. Minha cabeça estava aqui, pensando na igreja. Orando pela igreja. Lendo a Bíblia todo dia de manhã. Pensando na igreja. E olha, provérbio 16. O coração do homem pode fazer plano. Mas, a resposta certa vem do Senhor. Todos os planos que você tem para este ano. Se for a resposta certa de Deus. Vai dar tudo certo. Nenhum vai cair por terra. E olha, provérbio 16.3. Confia no Senhor, as tuas obras. E os teus propósitos serão estabelecidos. Vamos ler juntos? Diga aí. Confia. Tudo que você vai fazer esse ano. Confia no Senhor. Coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus teu casamento. Teu noivado. Teu namoro. Teu emprego. Teu carro. Tuas contas. Coloca todos os teus planos na mão do Senhor. E ele diz. E todos os teus pensamentos. E todos os propósitos do seu coração. Vão dar certo. Fala para o seu vizinho. Minha vida este ano vai dar certo. Porque eu vou colocar tudo na mão do Senhor. Agora, Jeremias 29.11. Esse é um versículo clássico. Que você ainda não decorou. Você deve decorar. Quem está falando é Deus. Eu é que sei. Que pensamentos teima a teu respeito. Diz o Senhor. Meus pensamentos a teu respeito. São pensamentos de paz. E não de mal. Para só te fazer. Aquilo que você deseja. Olha só. O pensamento de Deus para você esse ano. É um pensamento de paz. Não é de mal. Para fazer o que você deseja. Versículo 12. Coloca o 12 até o 13. Por favor. 12. Então você me invocará. Passará a orar por mim. E eu te ouvirei. Você vai orar. Você vai me buscar. Já que eu tenho um plano para você de bem. Já que eu quero fazer o que você deseja. Você vai orar. E eu vou ouvir. E eu vou te atender. E eu vou te dar o que você quer. Versículo 13. Buscar-me eis. Você vai me buscar. E vai me achar. Quando me buscar. De todo o coração. De todo o coração. Então. Quais são os propósitos? Eu tenho algumas predições. Sobre o que vão acontecer na sua vida. Esse ano. Primeiro. Ó. Primeira predição. A Bíblia. Ainda tem. Todas as respostas. Que você precisa. A Bíblia. Ainda tem. Todas as respostas. Para resolver seus problemas. Tudo o que você precisa. Está nessa palavra. Aqui dentro. Tem a resposta. Que você procura. Tem a solução. Que você precisa. Tem a cura. Que você precisa. Esta palavra. Ainda é viva. Ainda é eficaz. Ela não muda. Ela é a mesma. Ontem. Hoje. E sempre. O céu e a terra. Vai passar. Mas a palavra do Senhor. Permanece para sempre. E a resposta que você precisa. Está na palavra de Deus. Segunda predição. A oração. Ainda muda. As situações adversas. A oração da vida. Meu irmão. A oração muda qualquer coisa. A oração muda qualquer coisa. Meu filho. Tinha 23 cansa no corpo. Eu orei. E ele foi curado. Minha mulher. Ficou 18 dias. Na UTI. Sem andar. Sem falar. E o médico disse. Se ela fica viva. Não vai falar. Não vai andar. Eu orei. E ela está aqui. Completamente curada. Para a glória de Deus. Eu tive um infarto. Fiquei um mês. No encor. Em São Paulo. E o médico disse. Você não pode pregar. Você não pode andar. Você não pode correr. Você não pode fazer nada. Eu fiquei um mês de cama. Colocando exordil. Debaixo da língua. Minha mãe não deixava fazer nada. Minha tia não deixava fazer nada. A Janice não deixava fazer nada. Chegou no domingo. Eu estava sentado lá. Numa cadeira do papai. Que eu tinha. Deitado. A Janice foi para o culto. E eu falei. Senhor. Ou Tu me curas. Ou Tu me matas. Porque eu não vou ficar nessa cadeira. Eu não fui chamado. Para ficar nessa cadeira. Eu não fui chamado. Para ficar aqui desse jeito. E quando eu falei isso. Eu senti um calor. Na minha cabeça. Que veio na minha cabeça. Foi me queimando até o pé. Quando a Janice voltou. Falou assim. Eu vou pregar hoje. Ela. Você não pode. Eu vou pregar hoje. Deus mandou. Eu vou pregar hoje. Ela. Você não pode. Eu vou pregar. Aí ela disse. Então. Amanhã. Você vai lá. No. No. Lá no hospital das clínicas. Você vai fazer um exame. E. E. Vai ver. Aí eu fui. Preguei. E no outro dia. Fui lá. Para o hospital das clínicas. Para o incó. O médico falou. Vamos fazer um cateterismo. Tem a marca aqui. Até hoje. Fiz o cateterismo. não tinha nada e o médico disse, o que aconteceu? eu falei, Jesus me curou e ele disse, fala para Jesus se ele não quer uma vaca, que eu estou lotado de gente aqui, precisando de cura a oração muda qualquer coisa, irmão fala para o seu vizinho, a oração ainda muda qualquer coisa não está mudando, é porque você não ora, terceira predição que eu vou dar para você este ano, o Espírito Santo vai continuar agindo poderosamente no mundo, apesar de todo o pecado, apesar de toda a tribulação apesar de inflação, apesar de morte, apesar de roubo, apesar de assassinato, porque onde abundou o pecado, super abundou a graça o diabo é poderoso mas Deus é maior o pecado é ruim, mas o perdão de Deus é maior que todo pecado, Deus vai mandar um avivamento eu creio você crê? aleluia Deus ainda vai habitar no meio dos louvores do seu povo então querido adore a Deus porque Deus habita no meio dos louvores você quer que Deus desça? cante sua avó não dizia quem canta seus madros espanta meu irmão isso é uma coisa antigamente a pessoa andava na rua oi, você não vê ninguém assoviar? não vê eu assoviava tanto que o meu pai falou assim ó coloca esse assovinho numa garrafa e vende que você vai ficar rico meu pai falava de tanto que eu assoviava o dia inteiro hoje ninguém assovia a pessoa todo mundo a pessoa não canta uma coisa boa da minha mulher é que ela canta o dia inteiro ela senta para fazer xixi cantando ela canta até fazer xixi ela canta ela canta ela ri ela ri o dia inteiro tem gente que não canta mais nada não ouve nada é só reclamação meu irmão mas Deus habita no meio dos louvores canta 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 a minha alma canta ao Senhor rende-lhe sempre a dente louvor canta a minha alma canta ao Senhor rende-lhe sempre a dente louvor canta com vida ó crente doce será cantar canta só para frente deixa o teu pesar canta nas noites triste canta na dor é canta fala para o seu vizinho canta irmão canta adora a Deus porque Deus habita no meio do louvor do seu povo outra predição que eu vou dar para você apesar dos céticos apesar dos desiludidos ainda existe homem de Deus que cultivam integridade e pregam a palavra de Deus com o são e poder muita gente diz que os pastores mudaram mas ainda existe homem de Deus nesse Brasil ainda existe homem fiéis ainda existe profetas ainda existe crente que são fiéis a Deus e Deus está atendendo a nossa oração porque Deus está em busca dos fiéis da terra ainda existe outra predição milagres ainda vão acontecer na vida daquele que crê fala para o seu vizinho se você crer você vai receber um milagre esse ano qual é o milagre que você precisa ainda que seja grande ainda que você não tenha nada Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou pensa milagres vão acontecer nesse ano você vai ver milagres acontecendo aqui na vida dessa igreja amém em meio às crises de 2023 nós vamos continuar buscando um avivamento porque eu quero ver multidões se convertendo eu quero ver essa igreja cheia eu quero ver esse tempo cheio ontem eu fui fazer uma compra porque chegamos de viagem não tinha nada em casa a Janice sete e meia da noite inventou de fazer uma compra aí para a Luiz sozinha lá fui eu irmão ora por mim ora por mim ir para mercado é duro lá fui eu quando eu cheguei lá naquele trimaz lá tem um andar inteiro todo preto com luzes e estava entupido de adolescente entupido de adolescente fazendo farra aí eu falei para a Janice eu vou construir um andar desse lá no estacionamento vou pintar um andar daquele de preto vou colocar umas luzes estrelinhas brilhando assim uns neões eu para o nosso adolescente fazer farra porque Deus vai salvar adolescente aqui Deus vai salvar os nossos jovens aqui irmãos apesar de toda crise Deus vai fazer você se prepara porque os adolescentes vão vir por trás com tudo e olha quem sai da frente que atrás tem gente viu ah passou só vai fazer uma boate meu irmão se for para ganhar alma eu faço qualquer coisa porque Paulo disse eu me faço de louco para ganhar louco eu me faço de grego para ganhar grego eu me faço judeu para ganhar judeu porque eu faço qualquer coisa para levar alguém ao conhecimento de Cristo Jesus se for preciso a gente faz uma doideira outra predição junto a cruz de Cristo ainda lugar para qualquer pecador arrependido a salvação de Jesus não parou Jesus continua salvando Jesus continua perdoando Jesus morreu por essa gente às vezes quando eu vejo alguém na rua pedindo morando na rua como tem aqui em São Paulo aos milhares eu fico pensando Jesus morreu por esse homem mal cheiroso drogado pedindo dinheiro no sinal mentindo né outro dia veio um todo torto dá uma ajudinha aí eu dei dez reais para ele depois eu olhei para o retrovisual ele dá fingido Jesus morreu por aquele safado morreu eu fico pensando como Deus é bom eu não é irmãos eu não podia ser Deus nem um dia porque senão eu pegava uns aí e esganava até uns crentes que não vem aqui eu esganava eles ficam em casa não sei fazendo o que esganava eles em vez de buscar o Senhor ah mas Deus é bom e Deus continua sendo bom e Deus continua salvando e Deus continua perdoando e a sua graça imensa o amor de Deus continuará imenso sua misericórdia vai se renovar ainda cada manhã e suas bênçãos vão ser derramadas sobre nós nesse ano porque Deus é bom aleluia Deus não mudou Jesus Cristo ainda é o mesmo ele continua salvando curando libertando e ele jamais vai abandonar nenhum de nós que o buscar esse ano Deus não vai te deixar sozinho fala pra alguém nas lutas desse ano Deus não vai te deixar sozinho outra predição Deus nos dará recursos apesar da nossa pobreza Deus nos dará poder apesar da nossa fraqueza Deus nos dará unção apesar das nossas limitações e Deus nos dará capacidade apesar da nossa incapacidade Deus vai nos dar você crê nisso Deus vai agir esse ano então fala pra alguém aí se prepara porque Deus esse ano vai fazer uma coisa nova aqui se prepara porque Deus vai agir nesse ano e aquele que buscar a Deus vai receber algo que nunca recebeu agora se você quer receber algo que nunca recebeu você tem que fazer algo que nunca fez né se você quer receber uma bênção que nunca recebeu você tem que dar uma oferta que nunca deu você tem que fazer uma oração que nunca fez você tem que fazer uma entrega que nunca entregou porque quem quer mais irmãos tem que estar disposto a fazer mais que nunca que nunca que nunca que nunca que nunca tenha